Olá tia de Aliema, olá tia de Priscila, estou aqui para falar sobre alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. Maçã é um alimento saudável, suco de goiaba e goiaba para comer, os dois são saudáveis. Laranja é saudável, banana com leite é saudável também, uva é saudável também, castanha é saudável e melão eu gosto muito. A castanha é saudável, melão eu gosto muito e a tapioca eu como de manhã, tchau. E a mamãe, minha comida preferida é xixi. E a minha comida preferida é uma uvinha que ainda mais faz bem para a saúde e alimente, é uma delícia. Então foi isso DJ, espero que a senhora tenha gostado. Tchau. Bom dia professora, hoje eu estou aqui para fazer minha alimentação saudável. Aveia, mucilão, bolacha maisina de leite, leite, banana e laranja. Tchau. Bom dia professora, vou mostrar o meu alimento do dia a dia. Uma bolacha, uma bolacha americaque, uma banana, uma laranja, uma papa de aveia, um pão, uma batatinha, pimentão e tomate. Por hoje só foi isso, tchau. Fora as outras coisas. Obrigada, tchau. Bom dia professora, hoje eu vim mostrar a minha comida do dia a dia. A arrozina, farinha de aveia, leite, pão e manteiga. Tchau. Bom dia professora, hoje eu vim mostrar o meu alimento do dia, pão e manteiga, um pão e 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 um pão. É muito saudável. Hoje eu estou aqui, bom dia professora, hoje eu estou aqui mostrando a minha melhor comida que eu gosto, é a maçã. O dia ela também é saudável e muito gostosa. Então, bom dia pra vocês. Oi professora. Bom dia, eu gostei. Tudo de arroz. A bolacha que vai ficar. Professor, essa é a comida saudável que eu mais gosto e eu também, às vezes eu como também, eu como feijão e arroz também. Eu gosto de maçã e banana, de uva, de melão, que é saudável, feijão, uva, bolacha e arroz, eu sempre como arroz, e agora, o que é sério, o que é muito bom, tem a maçã, o leite, e tem a maçã, o leite, e fora outras coisas, beijos! Bom dia, professora! Deixa eu me mostrar os elementos que eu como o dia a dia. Laranja, goiaba, maçã, banana, laranja cravo e a maisena. Esse foi o vídeo, beijos e tchau! Bom dia, professora! Hoje eu vou mostrar as minhas health fruits. Bananas, banana, laranja e abacaxi e grapes. Agora eu vou mostrar as minhas health fruits, que eu gosto de comer no lanche, que é pipoca. Mas qual é o seu preferido? Meu preferido? Health fruits. As frutas. Beijo e tchau! Bom dia, teacher Elielma. Bom dia, professora Priscila. E hoje eu vou dizer os alimentos que eu como no dia a dia. Primeiro, a fruta, que é chamada de uva, a laranja, suco de goiaba, a maçã, a castanha, a banana, a tapioca, o melão. Então foi isso, Tietê Elielma e Tietê Priscila. Bom dia, professora. Meu nome é Alice. Bom dia, coleguinha. Primeiro eu vou começar com as frutas saudáveis. Banana, pera, tomate e laranja. Agora, os alimentos não saudáveis. Refri, biscoito recheado e pipoca. Professora, eu vou dizer o que é saudável e o que não é saudável. Leite é saudável, maçã é saudável, laranja é saudável, pipoca não é saudável, biscoito de chocolate não é saudável, refri não é saudável. Bom dia, professora. Bom dia, coleginhas. Professora, eu vou mostrar o que é saudável e o que não é saudável. Eu vou começar pelo saudável. O saudável é cenoura, batata e laranja. E o que não é saudável é bolacha recheada e batatinha. E o que eu mais gosto é fruta. Tchau. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Eu como bombona, bombona e maçã. Melão. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia, coleguinha. Meu nome é Vitor do primeiro ano. E agora eu vou começar com as coisas saudáveis. Maçã, tomate, cenoura, pimentão. Agora, coisa doce. Bolacha e chocolate. E o que eu mais gosto é as frutas. Bom dia, coleguinha. Meu nome é Gabriel Henrique. Essas são as frutas saudáveis. Verdura, que é saudável. Tomate, que é saudável. Também saudável. Maçã, que é a fruta que eu mais gosto. Naranja, bem para saúde. E outra naranja, boa para saúde. Suco de maracujá é bom para saúde. E hoje, banana é a minha fruta favorita.